Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda responde e eu vou responder duas perguntas aqui que tem super... Elas tem conexão, tá? Tem tudo a ver uma com a outra. Vamos lá, a primeira pergunta aqui é do Iago Victorino e ele coloca aqui o seguinte Boa noite, acabei de assistir a entrevista com o Julinho, colocou o Julinho não, é Julinho E adorei o papo sobre a moto, a Versys X300 e as dicas de estrada Realmente essa entrevista foi maravilhosa com meu amigo e irmão Julinho, tá? Assistam em algum lugar aqui, tá o card aparecendo Pergunta, você aconselha a compra de uma Versys X300 como primeira moto? Desde já, obrigado e sucesso! Essa foi a pergunta do Iago Victorino E agora, é uma outra pergunta que tem conexão com essa também Que é da queridíssima Karen Caruzzi E ela pergunta aqui o seguinte Minha primeira moto Olá tio Chico, me chamo Karen Presta atenção nesse relato da Karen É bem interessante pra vocês entenderem Por que que eu insisto tanto em vocês começarem devagar E que apressado come cru Vou repetir aqui, a Karen Caruzzi, né? Ela coloca Olá tio Chico, me chamo Karen E sou inscrita no seu canal Há mais de um ano Queria contar a minha história De teimosia pra você poder compartilhar no canal Pois vejo que ainda tem alguns inscritos que provavelmente vão fazer a mesma coisa que eu fiz E ela coloca os risos aqui Adorei, Karen Bom, tirei minha primeira habilitação em dezembro de 2018 Fiquei tão feliz que fui na loja na semana seguinte E comprei a minha moto Mesmo depois de escutar você falar no mínimo Dez vezes pra não começar com moto grande Adivinha Comprei uma MT-03 E ela morre Pode rir aqui Coloca um monte de riso Saí feliz da loja Mas na primeira curva Me deu medo E dei uma acelerada sem querer Que a moto até me assustei Quando cheguei em casa Fui colocar na garagem E adivinha Fui pro chão Em resumo Fiquei com medo Não, fiquei com a moto parada Até maio Sem andar por medo Ou seja, galera Ela comprou em dezembro de 2018 E ficou com a moto parada Até maio de 2019 Por medo Agora sim, fui na loja E troquei por uma Fazer 150 Ando ao domingo Pra ter experiência Em resumo Tive sorte Imagina se vou pro chão na rua Realmente moto grande E pesada Como primeira moto Não dá certo Grande abraço Tio Chico Adoro seu canal E agora te escuto sempre Mando um beijo Pro pessoal de Porto Alegre Rio Grande do Sul Eita gauchada Que eu amo demais Bah É capaz Então Karen E o Iago Karen Iago Karen, adorei seu relato Seu relato Acho que é muito importante Você ter relatado isso Porque vai ajudar Muita gente mesmo A não cometer O mesmo erro Que você cometeu Por teimosia Mas eu entendo até A gente tem esse ímpeto De querer Começar com uma moto maior Uma moto mais pesada É normal Acontece Algumas pessoas Eu não vou dizer maioria Ou minoria Mas Pra algumas pessoas Dá certo Elas compram uma moto grande Não tem nenhum problema Passam Ilesos E sem nenhum problema Outras pessoas Realmente percebem Na dor Na dor Tanto no bolso Ou dor física É com um tombo Ou com um acidente Mais grave Então no caso Iago Eu vou Acho que Eu não preciso te responder A própria Karen Já te respondeu O que aconteceu com ela E aí são motos Bem equivalentes Ela começou com a MT-03 Uma moto de 220 320 cilindradas 320 cilindradas Começou bem Dando um passo Bem mais largo Do que ela poderia E você começar Com uma moto De 300 cilindradas E a Versys É uma moto Mais alta É uma moto Mais pesada Então Cara Iago Não vá que é barril Cara Não vá que é barril Eu indico o seguinte Você não me falou Alguns detalhes Então eu vou repetir Eu não me canso De repetir Porque eu sei Que muitos Novos inscritos Eles entram No meu canal Através desses vídeos Para os iniciantes Esse aqui não é um vídeo Para quem é experiente Mas alguns Inscritos Queridíssimos Que fazem parte Dessa comunidade Assistem esses vídeos Para que eles possam Colaborar E aí você que é novo No meu canal Saiba que Eu faço parte De uma comunidade Esse canal aqui Tem os meus inscritos Eles fazem parte Dessa comunidade Então eu dou a minha opinião E logo depois Vem um monte De inscritos Que fazem parte Dessa comunidade Motociclistas Mais experientes Que deixam Seus relatos E orientam Aos novatos Que também estão Na comunidade Então eu sou Simplesmente O porta-voz Eu dou o primeiro passo Eu lanço Os temas Os debates E o resto Flui Aqui nos comentários Então é isso que é legal Eu tenho muito orgulho Dos meus inscritos Aqui tem qualidade E não quantidade A gente busca Quantidade sim Mas com qualidade Acima de tudo Então Igor Iago Eu não recomendo Que você comece Com a VSX300 A não ser que Você tenha Experiência no trânsito Com carteira B Com a carta B Se você já dirige carro Já tem experiência No trânsito Conhece bem como é que funciona A selva do trânsito Pô, beleza Você pode começar Com a motocicleta Mas isso também Não quer dizer Que isso vai lhe dar A habilidade De você se movimentar Bem no trânsito De você poder dominar A motocicleta Ainda mais Mais uma motocicleta Que é mais alta Mais pesada E mais potente Então eu recomendo Sempre que comece Devagar Começa com a 150 E vai subindo Mas para algumas pessoas Que já tem Mais experiência no trânsito Que já sabe Da dinâmica do trânsito Não vejo também Um problema De começar com uma 250 Ou 300 cilindradas Mas na minha opinião Mas na minha opinião Esse é o limite Não recomendo acima disso Porque você pode Ter problemas sérios É uma moto Muito mais potente Você pode sofrer Um acidente mais grave A moto é mais pesada Você não vai ter A experiência De se locomover No trânsito E de se safar De algumas situações Se você tivesse tido Experiência com a moto Mais leve Então aí você vê A experiência A própria experiência Esse é o relato Da Karen Caruso Quando ela Pelo ímpeto Que ela teve A empolgação De comprar um MT-03 E assim que chegou em casa Tomou esse susto Tombou com a moto Ainda bem que foi em casa Como ela mesma disse Mas isso poderia ter sido Mais grave Poderia ter sido Na rua Poderia ter sido No trânsito Poderia ter sido Até pior Então ela foi Sensata O medo é que Preserva a gente O medo não pode Impedir da gente Fazer as coisas É o que eu sempre digo A gente tem que ter medo Acho que faz parte De todo motociclista Ter medo Para ter autopreservação Mas esse medo Ele não pode impedir Que você dê Os passos seguintes Que você rode de moto Que você enfrente O seu medo Mas sem perdê-lo Então Karen Muito obrigado Por você ter compartilhado Sua experiência Acho válido Você ter retomado Feito esse downgrade Ter dado esses passos Eu não digo passo Para trás Mas ter dado esse passo Passo certo Para você ter pego Essa moto menor Que foi uma Você pegou Uma Uma Fazer 150 Então você pegou Essa Fazer 150 Deu esses passos Corretos E aí no futuro Muito próximo Acredito que em um Dois anos Você rodando todo dia Você vai Ter aí Essa experiência E vai se sentir Muito mais confiante Para poder pegar Uma moto maior E quem sabe Até de novo A MT-03 Tá Acho também Só uma observação Karen Acho massa Essa ideia Que você está tendo Aí Seguindo os meus Conselhos De rodar de moto Aos domingos De manhã Roda de manhã Quando não tem Muito fluxo Mas minha sugestão Não tenha medo De ir para o trabalho De motocicleta Tá Lembrando Vá sempre No lado direito Não tenha medo Se o carro Ficar em cima Enchendo teu saco Ele vai passar Pelo outro lado Pelo lado da esquerda Que é o lugar dele Se você tiver Numa via expressa Muito cuidado Com a atenção Atenção A velocidade Você só pode Circular nessas vias Expressas Com até metade Da velocidade máxima Tá Não pode ser Abaixo disso Então se você está Numa via expressa De 80 km por hora Você tem que rodar Aí Mínimo 40 km por hora Tá Menos do que isso Você pode sofrer Um acidente Ou você pode causar Um problema No trânsito Tá Mas fora isso Vá para o seu trabalho Sempre à direita Mantendo uma velocidade De 40 60 km por hora Não se importe Com os outros carros Olhe Aos retrovisores Fique atento A tudo que eu digo A todas as As nuances E a dinâmica Do trânsito Mas não se incomode Com quem está atrás Enchendo teu saco Tá Karen Então comece fazendo Isso que você está fazendo Aos domingos Saindo Mas não Não deixe também De ir para o trabalho De manhã cedo Com a sua moto Eu conheço vários amigos Que começaram assim Tiveram medo no início Mas foram para o trabalho Seguiram lá de manhã Sem pressa Outra coisa Se você tiver que pegar Um tal corredor E você não se sentir Muito confiante Em pegar o corredor Não importa Para no mesmo lugar Que um carro Ficar lá no engarrafamento Na sua Na boa Não se importe Com os outros Se tiver calor Segura as pontas Mas Segue o rumo Tá Você vai conseguir Aprender Superar E aí Seguir Até o momento Que você se sentir Mais à vontade Para pegar o corredor Iago É isso Não aconselho Se você não tiver Experiência Nenhuma De trânsito Zero Nunca dirigiu No trânsito É o primeiro contato Com o trânsito E você quer pegar Uma moto de 300 cilindradas Cara, esquece Pega uma Crosser Pega uma Uma Street aí Como a Karen fez Uma Fazer 150 Ou pega uma Facto 150 Ou uma Crosser 150 Que é uma Excelente motocicleta Então começa assim Com a 150 Vai subindo devagarzinho Vai ficar aí Um ano Dois anos Com a moto Vai rodando Vai aprendendo Mas se você tem Um pouco mais Se você tem Experiência Pouco mais não Se você tem Experiência no trânsito Já dirige Carro Sabe como é que funciona Beleza Mas monta Numa Versys X300 Vê se você dá pé Vê se você Se sente confortável E seguro nela Para você não pegar Uma moto Muito mais pesada E que não comporte Seu biotipo Tá bom Mas Karen E Iago Leiam aqui Os comentários Dos meus inscritos Galera Vamos deixar aí O relato de vocês Orientem aí Também Aos novatos Eu sei que muitos Novatos vão assistir Esse vídeo Muitos querem beber Das informações Da gente aqui Do canal Tá bom Vou fazer agora Meu jabazão Lembrando que eu tenho Aqui as rifas Do canal Quem quiser participar Das rifas De motocicletas Zero quilômetro Em motocicletas Usadas Eu tenho esse site Aqui Aqui em cima Chico Sepulveda .com.br E lá vocês vão ter Diversas rifas Entre 20 E 40 reais Tá Eu tô rifando Uma Apache RTR Da Afra Apache RTR 200 Por 40 reais Uma CB400 1981 Claro A moto usada Por 40 reais Também É uma relíquia A moto tá linda Uma Linde 125 Zero quilômetro Uma scooter Por 20 reais E uma Mirage 250 Icônica do canal Bora Rodar A Betsy Do meu querido Chandler Vaz Ela está por 20 reais Se vocês quiserem Saber mais detalhes De cada rifa Acessa lá O meu site Chico Sepulveda .com.br Lembrando que As rifas Elas são O site é todo Automático Tá Se cadastra Escolhe a rifa Eu não me envolvo Com nada disso Basta chegar lá Fazer o cadastro Escolher a rifa Escolher o número Pagar via PagSeguro Tá É tudo automatizado Qualquer dúvida Tem lá meu telefone Meu WhatsApp É só entrar em contato Que eu respondo E quem não quiser mais participar Da rifa Também é só entrar em contato Comigo por e-mail Pedindo A devolução Do dinheiro investido Ele é restituído 100% Tá O que mais É isso galera Quem quiser participar Das rifas Eu vou ficar muito satisfeito Porque Ah lembrei Vou ficar muito satisfeito Também porque ajuda Ao canal Tá Mas só lembrando A scooter Linde 125 Já tá na metade Do caminho Falta muito pouco Pra gente rifar Essa scooter Então conto com a ajuda De vocês Se você já comprou Uma cota Compra mais uma Se você já comprou Uma cota E tá ansioso Pra que isso termine logo Divulga Tá Ajuda Divulga pros seus amigos Divulga pros seus familiares Colégios de trabalho Quem gosta de participar De rifa Tá 20 reais Não tá caro É bem acessível Pra todo mundo Tá bom Então até amanhã Às 7 da manhã Muito obrigado Valeu É isso aí Tchau